O Pato Futsal viajou até Toledo para encarar o esporte futuro no ginásio Alcides Pan. O time saiu na frente quando, na troca de passes, bola no fundo para Ian, de primeira a cruzar. Dudu, camisa 14, fez 1x0 o Pato Futsal. Mas nem deu tempo para comemorar. Léo Negrini arriscou de longe, ela deseou em Caio Barros e foi para o gol, 1x1. No segundo tempo, Neguinho para Tom bater firme, 2x1 Pato Futsal. Mas o Toledo reagiu de novo. Após lateral, Gustavo bateu, ela deseou em Lucão e parou na rede do Pato, 2x2. Nos minutos finais, o Pato tentou pressionar. Neguinho bateu cruzado e Feijão deseou com o braço, pênalti marcado. O pivô Tom foi para a cobrança e bateu forte, mas Renato salvou. Já não havia mais tempo e o resultado final ficou em Toledo 2, Pato 2. O Toledo fecha a rodada em nono e o Pato em sexto lugar.